Música Presidente do Parlamento apela a membro legislativo a atual reflexão para bem-estar povo no serviço Nação União. Estatuto dos Deputados e a votação final global passa. E a sexta foi a votação global para a terceira alteração do Estatuto do Deputado do Sírio e o Parlamento Nacional. O presidente do Parlamento apela a membro legislativo a ser atual reflexão com a responsabilidade do serviço Nação União. Fernanda Lai destaca a representante povo tem que ser visto com pontualidade. Também importante que pontualidade nesse elemento fundamental do funcionamento da legislatura pela eficiência garante bem-estar Nação União e a tendência da União necessidade. Mas espera que está com reflexão e também ela corrige e tem a atitude que não tem hoje. Também pontualidade é importante, povo precisa e tem serviço. E também a pontualidade e tem outro dia para o serviço, sei lá que a comissão. Não é mais ou menos eficiente, eficaz, no Badinas, mas não tem hoje. Tinha União e Itabel Haló, revisão baléis, não mostram atividades para a Itabel Serviço Amuto. Dia Cliutá, coro em Belhaló às 9 horas. Para Itodo Bele, Ator Itaninha, horário rodíaco e Ita Rotússia saudável. Também não tem a nota que está aqui a Tinha 2023. E tem membros do governo Balomos Mouras, sei lá o hospital. E tem a população Balomos Mouras, espero que a Tinha União e a felicidade para Ita Rotússia saudável. O Natal é o Espírito Fong, lorita Tama Batinam Fong. Em 2024, o Espírito Fong, ato servi, Vamalo, servi entre órgãos soberanos, se coordena o serviço, o dia Cliutá, o linguagem, o dia Cliutá, o dia Cliutá. Porque tem a Ita Emanela, o servi de Ita Vamalo. Mas tem a razão de ser, né? Servi Maroma. Tama Boa Tutu é provisório. Láia Boa Tida é permanente. Também não é que o tempo agora é uma reflexão para a Ita na vida. Cata que láia é uma ideia que é a Tinha e Boa Tutu. Láia é uma ideia que é o dia que é o Boa Tutu. E Ita Rotússia tem a Ita Ema Rotússia e a fraqueza. E também não é que tem que completar o malo. Completar o malo, ato, a lo dia Cliutá, o mundo, né? Para Ita Né Daletane, Feliz Natal para o povo Tomac, de Bequerona, para a Ciudadinha Civil, para o órgão responsável, órgão soberano de Cira Ruto, povos de Ita Tomac, bancada, frente, linha, toda a lei de Ita, que é a reflexão para a Ita na 2023. E aí, nós vamos lá, nós vamos lá, nós vamos lá, e nós vamos lá, nós vamos lá. Então, nós vamos lá, nós vamos lá, para a reflexão de Bequeria, para a Ita na 2024. Deputado Nemoz Rousseau, parte roto, anessam parte membro legislativo Cira, Sociedade Civil, não cidadão Tomac, ato na fato em halo, autoreflexão, no lino na fato em produtivo, e de ideacnia, serviço, onde garante estabilidade na Sauninha. Rohim Adia, Zayme dos Santos, Zyemén. Obrigado.